Vai virar sorvete, né? Nossa, que legal, que legal! Ele tava na frente de casa, futucando lá o lixo e comendo e tava tremendo, porque tava frio. Tá aqui pra mais um dia de rotina. Hoje eu quero falar algumas coisas importantes pra vocês a respeito da minha preparação. E da minha condição, dos meus mamilos. Salve, galera do canal Integral TV. Rei Fizique na área. E hoje eu tô aqui pra falar algumas coisas a respeito da minha preparação. Vou mostrar pra vocês um treino que eu tô fazendo aqui dentro de casa, né? E também vou mostrar algumas estratégias e coisas que eu tô fazendo da minha dieta pra acelerar o processo, o shape voltar e dentro de 3, 4 meses aí eu poder tá competindo com o melhor shape da minha vida. Acompanha nóis! Bom, devido a tudo que tá acontecendo do coronavírus e tudo mais, as academias não estão abrindo. Eu não vou ser hipócrita e mentir pra vocês. Tem um brother, o Hugo, ele tá me ajudando abrindo a academia só pra mim. Por causa que eu preciso tá colocando um shape competitivo, né? E tá voltando pros palcos o quanto antes. Então ele tá me fortalecendo nisso aí. Mas eu também tenho alguns aparelhos, aparelhos, né? Falei bonito agora. Eu tenho alguns... É, aparelhos, não é aparelhos? Algumas coisinhas. Algumas coisinhas que eu tô usando aqui dentro de casa pra poder dar um treino uma vez ou outra. Um domingo, um sábado, não vou encher o saco do cara até de domingo, né? Então de domingo eu me viro aqui treinando no meu quintal mesmo. Pego uns dumbbells, uma barra e consigo improvisar um treino. Tô treinando de domingo a domingo. E é isso aí, eu vou mostrar pra vocês o treino que eu tô fazendo. Então, rapaziada, durante essa fase que eu tô querendo dar uma acelerada no processo da minha preparação pra dar uma secada, eu já tô com um volume bom, né? Eu já tô com 102 quilos, meu máximo foi 106. Então hoje eu tô no foco mesmo de colocar uma qualidade no shape, dar uma secada. Então o que eu tô fazendo? Eu tô oscilando, né? Carboidratos, ciclão, carboidratos entre baixo e médio, baixo e médio, baixo e médio e zero. E tô fazendo jejum intermitente também, que é uma estratégia que funciona legal comigo. Tem muita gente que não gosta, eu gosto, já me preparei várias vezes fazendo e comigo é bom. E também tô fazendo dois cardios durante o dia. Faço um em jejum, outro eu pós-treino. De vez em quando eu tô treinando em jejum também. Tipo hoje que eu tô treinando em casa, tô treinando em jejum. E o shape, vamos ver como é que vai responder. Eu tenho aí em média na minha cabeça de me preparar daqui uns 3, 4 meses. Tá com o shape bom já. Eu quero que vocês vão acompanhando aí o processo. Lembrando que eu tô começando hoje. Esse é o shape que eu tô começando a minha preparação. Eu sei que tá ruim, eu sei que não tá dentro do ideal, mas devido a tudo que eu passei, o tempo que eu fiquei sem treinar, eu acho que tá aceitável. E eu sei da minha capacidade, então eu vou buscar o melhor shape da minha vida. Isso é promessa pra vocês. E aí Se inscreva no canal 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 Então é isso rapazada 48, vamos voltar O cara tem que chegar nos 50 de braço Agora o meu desejo, né, que eu vou fazer Aqui eu tenho creatina, glutamina e a 9 de maçã Eu vou pegar os 30 de maçã e vou misturar com whey, chocolate isolado e vou mandar pra dentro Esse aqui é o chique batalhão dos campeões, 2 spooks e 2 spooks. Caralho, o fico de um bom ano. Só de dar cerveja, né? Nossa, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Ops. Já tive que tirar o tráque do perco? Não interessa. Eu sou bodybuilder. Não tenho que tirar segura não. 2 spooks. 2 spooks. Tem que jogar com uma reciclidade. 4 spooks. Eu gosto dele bem grossinho. Não vou tomar muita água não. E agora em homenagem ao Zão Canelli, né? Vou tomar direto. Ovo congelado deixou muito gelado o negócio, velho. Mas tá gostoso demais. Pessoal, sempre compartilho com vocês tudo da minha vida, né? Então eu queria compartilhar com vocês o nosso novo filho. Esse a gente adotou. Ele tava escondidinho aqui ainda. Ele tá boentinho, tadinho. A gente pegou ele. Tem uma história legal, né? A gente tava voltando de casa, conversando sobre adotar um cachorro. Que a gente queria ter adotado um cachorrinho que infelizmente morreu, né? A gente tava conversando sobre isso. E falando que a gente tem vontade de adotar um cachorro e tudo mais. Até pra fazer companhia pra Nala mesmo, né? Porque às vezes a gente sai bastante, então eu sinto que ela fica meio solitária. Nessa mesma hora, ele tava na frente de casa, futucando lá o lixo e comendo. E tava tremendo, porque tava frio. Aí a gente deu um pouco de comida pra ele e resolvemos dominar. Dominamos. É nosso. Ele tá com anemia, bastante carrapato, ó. A gente já levou ele no veterinário. Isso aqui não é sujeira não. Isso aqui é tudo carrapato que tá caindo dele. Hoje a gente vai levar ele tosar, porque ele tá bem judiadinho. O nome dele foi Bob Marley, justamente por causa disso. Ele tem tipo uns dreadzinhos. Parece dreadzinhos. É. Ele tá bem judiado e tal, mas a gente vai conseguir recuperar ele. Ele vai ficar 100% e é um novo ele no mãozinho da Nala. Nosso novo filho. Agora a família tá completa, né? É, Bob. Então, é isso. Ele tá com anemia, bastante carrapato e tá com uns machucadinhos também, mas nada que não dê pra recuperar. E ele é muito bonzinho. A gente tá apaixonada. A Carol tá apaixonada. É, faz duas noites que eu tô sem dormir. Tá, dá dó, né? Essa noite eu tava... Ele veio dormir no sofá porque ele tava precisando treinar bem, porque a noite passada a gente realmente não dormiu nada. e a Nala me acordou quatro e meia da manhã. Tava dormindo pesado porque como eu não dormi na noite passada, né? Aí eu vim aqui... Ela me acordou justamente porque ele tava chorando. Aí eu vim aqui ver, por ele acho que ter sofrido tanto na rua e ter passado por tanta coisa, ele tava chorando, ele tava chorando, dormindo, sobe deitado no frio lá fora. E eu deixei... Eu deixei aqui arrumadinho pra ele, tudo com a comida, com o paninho ali e tal, justamente pra ele poder ficar mais aconchegado. Mas ele tá tão acostumado a sofrer e ficar na rua no frio, que eu acordei e vi ele ali. Aí me cortou o coração. Daí ele... Ela ligou pra mãe dela de madrugada. Quatro e meia da manhã. Quatro horas da manhã chorando e não sei o quê. Porque assim... Eu sempre tratei muito bem meus cachorros. Eu tenho dois cachorros adotados também na casa da minha mãe. Mas... Ai, eu não consigo me conformar de ver um bicho nessa situação. Não consigo, não consigo mesmo. Bom, então é isso rapaziada. Esse é um novo integrante da família. Mostrei um pouco de como eu tô fazendo a minha dieta. Como eu tô usando minhas estratégias aqui. Um treino em casa mesmo que eu tô fazendo. E eu quero mostrar pra vocês ao longo de conforme for passando o tempo a evolução do meu shape. Hoje é o estágio na minha preparação. A condição física atual em que eu me encontro é o start que eu tô dando na preparação. Eu sei que eu não tô bem como eu costumava estar devido a tudo que eu passei. Mas eu prometo pra vocês que gostam de mim, que acreditam no meu trabalho. Que esse ano eu vou mover minha vida pra me classificar pro Olímpia. Colocar o melhor shape da minha vida. Então vocês podem me cobrar. Beleza? Porque vocês também são responsáveis por me dar forças, motivar e tudo mais. E eu não teria conquistado tantas coisas boas na minha vida se não fosse o meu lado atleta. Se não fosse essa motivação, essa boa energia que vocês me passam. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo. Não deixa de se inscrever no canal. Tamo quase batendo um milhão. Deixa aquele like pra fortalecer. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tchau. Tchau.